Música Essas imagens ilustram um trabalho social que existe desde 2012. O sopão da Dudu era só o ponto de partida para algo bem maior. Começou com 26 pessoas. São uma família que veio do interior de Mato Grosso, lá do Mimoso. E para elas se adequar, na verdade, elas não tinham o que comer. E a gente começou a fazer a janta para elas. Nesse de fazer a janta, a gente foi estendendo. Quando a gente assustou, a gente já estava atendendo 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, a gente consegue hoje atender todas as terças-feiras, 130 famílias que jantam com a gente. Do sopão, outras iniciativas surgiram para levar dignidade a quem vive no São Gonçalo III. A gente conseguiu também a alfabetização para os idosos, que é um jogo de quebra-cabeça que a gente faz. A gente fez ele jogar bozó, xadrez. E a gente também consegue fazer algum trabalhinho também com chinelos de bordado. Que a gente consegue uns voluntários de mão de obra. Quando a gente fala do São Gonçalo III, todo mundo leva susto. Acha que não existe esse bairro. Mas existe. É um bairro periférico, né? Onde a gente está tentando se tornar em bairro comunidade, para todo mundo chegar e ver com os olhos de comunidade. Não um bairro de periferia, como é conhecido pela sociedade. Aos olhos do parlamento, o reconhecimento veio. Luciane recebeu da deputada Janaína Riva a moção de aplauso. Além de Luciane, integrantes do Rotary, que também prestam um importante papel social, receberam a mesma distinção. Receber uma comenda dessa, ela serve como um estímulo para que eu possa continuar trabalhando em prol da comunidade através do Rotary. Servir o Rotary e receber uma homenagem dessa, significa que o Rotary está no caminho certo. Dando de si antes de pensar em si, que é o nosso lema mundial. Outra atuação, mas essa na segurança pública, motivou a entrega da mais alta honraria do parlamento. A comenda Filinto Miller. O agraciado foi o delegado Eugênio Rude, que atualmente trabalha em Chapado dos Guimarães. Ele se destacou em operações e também na redução de índices de criminalidade, por onde ele passou. Fomos responsáveis pela maior operação da história de Sorriso e a maior operação do Estado da Polícia Civil no ano de 2023. Foi a operação Recovery, na qual foram cumpridos 185 mandados de judiciais de busca e apreensão, de prisão preventiva, de sequestro de bens. Então foi uma operação de combate à facção criminosa, combate às organizações criminosas e que tinha como objetivo mitigar a quantidade de homicídios e casos de tráfico de drogas no município. A entrega de homenagens tem algumas simbologias, entre elas, reconhecer serviço prestado, mas também estimular ações futuras que continuem fazendo a diferença. Não só para eles, mas para outras pessoas também se envolverem hoje no voluntariado. O caso do Rotary, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso no Estado como um todo. E o nosso objetivo aqui é valorizar isso que é feito, assim estimular também a sociedade a cometer, fazer as mesmas práticas. Por que ela recebeu? Trabalha, vai atrás, está na sociedade ou tem bom relacionamento político. Tem muitas pessoas que estão no anonimato também e a gente quer trazer essas pessoas para dentro da Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho